Vamos falar de Olimpíada? Começando por saber por onde anda a tocha olímpica. Hoje ela ficou o dia todo em Foz do Iguaçu. O revezamento passou por pontos turísticos, como a hidrelétrica de Itaipu. Amanhã ela continua no estado do Paraná. Segue para as cidades de Céu Azul, Santa Tereza do Oeste, Realeza, Francisco Beltrão e Pato Branco.